Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês o que na minha opinião são as três maiores armas que nós temos contra os narcisistas. Na verdade não é contra eles, né, mas é a nosso favor e eu vou falar aqui nesse vídeo sobre isso com vocês. Vem comigo! Olá pessoal, então vamos lá ao assunto de hoje. Nesse vídeo eu quero falar sobre essas três coisas que são armadura pra nossa vida em relação aos narcisistas, pessoas tóxicas. Por que, gente, independente do trauma, do que seja lá o que foi que causou essa coisa na vida dessas pessoas pra seguir essa coisa ruim, né, que tudo que eles fazem olhando pra si, porque eu fico muitas vezes dividida pensando, peraí, mas eles fazem isso tudo de propósito pra causar dor ou realmente é porque eles estão tão voltados pra eles mesmos que acabam machucando? E a resposta são as duas, tá? Porque vai depender do grau. Se for mais uma sociopatia, psicopatia, é sadismo puro e eles fazem de propósito pra causar dor em você e se alegram muito com isso. Quando é narcisista mais leve, né, são tão centrados sim neles mesmos que eles acabam fazendo coisas que às vezes nem quer te machucar, mas porque eles estão buscando somente o prazer deles, a alegria deles momentânea ali, né? Tudo é sobre o ego deles. Então, de todo jeito, sendo um ou sendo outro, acabam nos machucando e eles, tanto um quanto o outro, sabem muito bem o que eles estão fazendo e que aquilo é errado, porque eles sabem diferenciar o que é certo do que é errado. É que eles não estão nem aí mesmo. Eles não se importam com você, eles só se importam com eles. Por isso que é tão importante dar o contato zero, porque aí isso evita transtornos maiores na sua vida. Não tenha medo, seja firme, forte, não sinta-se culpado ou culpada por isso, porque você aprende hoje a se amar, a se colocar em primeiro. É Deus acima de tudo e depois você. E depois aqueles que realmente merecem e que estão ali, que realmente precisam da sua ajuda e que realmente são pessoas que estão dispostas a crescer, evoluir. Não esses que estão ali pra tentar só te destruir. Então, o melhor é se retirar. Game over, você nem perde seu tempo, você não gasta tua energia. E eu vou falar aqui sobre isso também nesse vídeo. Primeira coisa que você tem aí, que você vai estar aí blindado, blindada dessas pessoas. Grande arma que a gente tem. É a nossa fé em Deus, sua fé na palavra de Deus. Porque isso aqui, ó, é a verdade que nos liberta. Poder, gente. Poder, gente. A palavra de Deus é poderosa. E é o que eles mais querem que você não acredite. Na palavra de Deus. Já passei por várias situações com esses seres malignos. Tentando fazer com que eu deixasse de acreditar. Nada vai mudar o que Jesus fez por nós na cruz. Então, não se deixe enganar. Porque eles vão tentar falar coisas que ali falou isso, que ali vão interpretar da maneira que convém a eles. Fique você. É você e Deus. É direto você e Deus. Deus tá ali. Quando Jesus morreu na cruz, por nós, foi pra nos trazer novamente essa aliança com Deus. Então, você tem acesso direto com o Criador. Isso é o mais importante de tudo. Colocar Deus acima de tudo. Pronto. Você é obediente a Ele. Ele está ali, ó. Te protegendo o tempo inteiro. E aí, essas pessoas não tem como entrar na sua mente e fazer com que você acredite na mentira deles. Como se fosse uma verdade absoluta. Porque, como eu falei, a verdade absoluta só existe aqui na palavra de Deus. E se você tá sendo influenciado, influenciado por isso aqui, que é a verdade, a mentira quando vier, não vai penetrar no seu coração nem na sua mente. Porque aí você vai buscar aqui, ó, na fonte. E Deus te mostra a verdade. Então, isso aqui te blinda de uma maneira, assim, sobrenatural. Sua fé em Deus, porque quando a gente tem fé em Deus, a gente busca nele e não nessas pessoas. Eu aprendi isso depois de vários relacionamentos abusivos. Porque eu colocava essas pessoas antes de Deus na minha vida. Só que nunca foi com essa intenção. E Deus sabe das intenções do meu coração e de todos nós. Ele é misericordioso. E Ele nos dá uma nova chance. A cada dia que a gente acorda, é um novo dia, uma nova oportunidade. E tudo que acontece tem um propósito maior de Deus. E é sempre pra nos atrair de volta a Ele. Então, a primeira coisa é você ter fé. E não deixar essa fé se abalar. Firme na rocha. Porque eles vão vir, eles vão tentar. Porque isso é o que eles mais odeiam nas pessoas. Eles querem tirar a nossa fé. Porque sem fé, gente, sem fé, você perde a esperança. E sem esperança, muitos acabam fazendo coisas, né? Tirando a própria vida. E é isso que eles tentam fazer com as vítimas. Depois, o que é muito importante, é você ter autocontrole. Que é algo que também a gente tem que pedir pra Deus, né? Porque só nós, sozinhos, a gente não consegue. Mas com a ajuda do Espírito Santo que habita dentro de nós, que é poderoso, aí sim, a gente consegue. Mas tem que pedir. Então, eles vão fazer de tudo pra nos provocar. Eles precisam da nossa reação. Eles precisam se sentir no poder. Porque se você reage ao que eles te falam, ao que eles fazem, seja lá o que for, eles pensam, ganhei, tô no controle. Porque eu consegui fazer com que essa pessoa respondesse ao que eu falei, eu fiz pra ela ou pra ele. Seja coisa boa ou negativa. Negativa ainda melhor pra eles. Porque tirar você do sério, fazer você pecar ali, né? Você fazer coisas que não vêm de você, se transformar, que é o abuso reativo, eles amam isso. Então, eles vão cutucar você o tempo inteiro. Apertar os botões. Tudo que eles sabem que vai te causar dor, que vai fazer com que você lembre de coisas que te machucam, que você evita, eles vão fazer de propósito. só pelo prazer de ver você se descontrolando ali, pra eles poderem falar pra você que você precisa de ajuda, que você é louco, louca da cabeça. Então, se você tem esse poder, esse controle, autocontrole, eles não conseguem fazer nada com você. E aí, ó, o poder está onde? Nas suas mãos. Isso é libertador, gente. E isso é uma das coisas principais, depois da nossa fé em Deus, que a gente tem que buscar. Autocontrole. Não reaja. Não dê o gostinho pra eles. Basta você responder um oi deles. Pronto. Pra eles ali, eles já ganharam. Eles não funcionam como a gente funciona, né? Eles são totalmente diferentes de nós. Pensam, agem, reagem diferentes de nós. Então, é difícil da gente pensar, né? Tentar entender como é que funciona. O melhor é não tentar entender mesmo e sair de perto. Mas o autocontrole é realmente uma arma muito poderosa pra nós. Sai do ambiente onde está. Isso vai te ajudar bastante. Tá na sala? Vai pra cozinha. Se não dá pra dar contato zero, né? Ainda. Mas sai do mesmo ambiente. Sai dali. E não deixa isso penetrar no seu coração. É difícil. Só com a ajuda de Deus que a gente consegue. E depois a terceira coisa que eu digo aqui pra todos e que eu falo no meu livro e no treinamento é a tua identidade. Saiba quem você é. Fique na sua realidade. Tá? Quando você sabe que Deus é teu criador e que você é filho e filha dele, que você sabe quem você é, de verdade, a tua essência, a tua identidade, o quanto você é amado e amada, você não vai depender e precisar de migalha, de ninguém. Então isso vai te blindar sim de uma maneira muito, muito forte. Agora, veja só. Se logo de início a pessoa já chega perto de você, você já tem seu criador, Deus, a palavra de Deus como base pra você, eles não vão conseguir fazer nada ali com você. Aí o que resta é tentar tirar tua paz, que é cutucar, né, os botões ali pra te provocar. Daí você pega e olha, por que que isso tá me incomodando? Por que que essa pessoa tá fazendo? Por que que eu vou buscar em Deus a cura pra isso? O motivo disso? E eu vou curar porque o autoconhecimento, cuidar de mim, me fortalecer, é o que vai me ajudar a não cair mais nisso. E aí eles vão ver que ali eles não tem como destruir, eles não tem como fazer nada, não vão conseguir nada. Somos escolhidos e escolhidas de Deus. E aí pode vir quem for dessa raça tentar fazer com que você ache que é algo diferente disso, que não vai conseguir fazer nada. E é isso, gente. Firme e forte. Você sabe quem você é, você tá com a tua fé inabalável e você não se deixa mais ser atingido, não cai mais na provocação dessas pessoas, você não dá a tua energia pra eles, seu tempo, nada disso. E aí eles mesmos se retiram porque eles vão ver que dali eles não conseguem tirar nada. Dali eles não têm força porque você já está forte, completo, completa através de Deus. E aí eles não têm onde entrar porque eles entram nas brechas, né? Onde ainda não foi preenchido por Deus. Então fique firme em Deus. Eu deixo aqui essa mensagem hoje nesse vídeo, espero ter ajudado. deixe aqui seu comentário se você tem algo a acrescentar em relação ao tema de hoje, se tem algo mais que você crie aí que é muito importante a gente ter, né? Pra nos blindar dessas pessoas. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijos no coração e até lá. Tchau, tchau!